Beleza pura! Oxe, que escura não é essa aqui! Ah, sim! A luz não tava ligada, ó! Vocês estão bem na nave aí? Pera aí! Aí, galera! Boa noite, geral! Vambora pra mais uma live, hein! Galera, que saudade de vocês, vocês tão me abandonando, hein, velho! Vocês tão me limando aí, que eu tô sabendo! Ó! Desculpa aí, ó! Seis minutos de atraso, desculpem! Fui deixar o aluno ali embaixo! Uau! Chuuu! Vamos lá! Vou abrir aqui também pra acompanhar vocês, hein! Mandar aquele abraço pra todo mundo que já tá antenado aqui na parada! Deixa eu só deixar esse vídeo renderizando aqui, galera! Já vamos cair matando, hein! Vamos aí! Chuuu! E vamos! E vamos! E vamos! E vamos nessa. Calma aí. Eita Ferro, vocês estão mandando um monte de comentário ali. Calma aí que eu vou ler todo mundo aqui. Não vai ficar ninguém de fora. Eita Ferro, vocês estão mandando um abraço aqui. O Guilherme Braga, o Guilherme Moura, Penha Brás, Célia Santos, Luca Gonçalves, Roberto Fernandes. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. O Wallace Farias, Wagner Batera, meu parceiro, está aqui. Guilherme Moacir, Amendoim. Todo mundo aqui, firme e forte. Já mandei aqui. Daniel Almeida, José Oliveira. Gente, obrigado, hein? Ó. Bora nessa, galera. Então, eu vou pedir aí a opinião aí de vocês. Ó. Vamos dar um... Uma opinião aí, galera. Vamos estudar o que hoje? Sabe, Antônio, tamo junto. Antônio, Telia, Cleibson, Dukes Game, Aline Bernardo. Vambora, hein? Ó. Estudar a técnica de velocidade nas mãos aí, Aline sugeriu. Toque duplo, flama, paradido. Como é que é? O negócio aqui vai ser democracia, né? A maioria aí que digitar aí é... Ô, Samuel, tamo junto, meu parceiro. O penúltimo exercício do módulo 3 ali do curso, o Guilherme Braga tá pedindo. Obrigado aí, a galera já deixou o like, viu? Obrigadão de coração. É, galera. Pelo que eu vi aí, exercício pra velocidade, né? A galera tá lá pedindo aí, exercício pra velocidade, pra trabalhar a aplicação das viradas, né? Ó. Toma. Boa. A pele furou o couro aí, Daniel. O brabo, hein? Ó, exercício de velocidade, galera. Então, ó, na questão de viradas aqui, ó. Bora trabalhar o simples. Tá todo mundo de acordo aí? Vamos fazer uma... Semicolcheia fusa. Se estiver de acordo, a gente pode fazer semicolcheia fusa ou colcheia semicolcheia. Toque simples. Pra ganhar uma velocidade, né? Pra virada. E a gente já monta uma virada aqui, ó. No final da aula, já te manda um desafio, ó. A gente vai trabalhar o toque simples com acentuação, né? A, 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 A. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, A, A, A. Vou montar uma virada só com cima. Não vai ter nem bumbo. E aí eu vou te desafiar no final. Pra você saber o desafio, vai ter que ficar até o final mandando, vendo o like aí, hein? Pode ser, então? O amendoim aí tá perguntando se eu vou pedir, se eu vou fazer exercício pra mão esquerda. Ele precisa. Posso fazer sim, mas na maior tranquilidade, né? Faço sim nessa live aí, no finalzinho. A gente trabalha o lance aqui pra esquerda, deixar a esquerda matadora. Ó. Que esquerda, hein, ó. A pusa começando com a esquerda. Um, quatro, quatro, quatro. A, 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 A. A, 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 A. Ó o Matheus Silva apareceu aí, galera, ó É Bom, tô vendo que a galera tá todo mundo entrando aí O pessoal tá no like, nem precisando nem pedir Que massa, hein, velho Vocês já estão aí Todo mundo esperto, hein, galera E aí, vocês já se vacinaram aí, galera? Tomaram a primeira dose? Eu tomei a primeira dose aí, graças a Deus não tive reação, não tive dor nenhuma Negão, aqui é a arueira Galera, vamos estudar esse toque simples aqui Mas eu vou pedir um favorzão pra você Atenção, muita atenção É Vamos trabalhar aqui, ó É Tá ligado aqui, a questão do braço, né Você pode trabalhar o braço tranquilamente, mas não é recomendável, né A técnica, você desenvolve ela pra facilitar a nossa vida Ou seja, pra ter menos esforço, né Então quando você tem uma, por exemplo, uma técnica aqui, ó Um toque duplo Pra você não se matar, né, no cinto Fica tenso, né Então, no meu duplo aqui, eu tô treinando usando rebote Usando pinça também, ó No toque simples, eu vou te pedir um favor Mesmo que você tá começando agora Vamos trabalhar aqui, a gente chama até de mulher, né Vai trabalhar os punhos, tá Então, o movimento aqui, ó O principal tem que ser dos punhos E não do braço Se você tiver na tua casa fazendo isso aqui Agora mudar Porque aí a gente chama de esforço desnecessário Então você não precisa disso Você tá aqui na live E eu quero te instruir da melhor forma Isso é coisa que poucos professores falam, entendeu Na verdade, eles estão preocupados Com outra coisa Menos o teu crescimento de forma correta na batéria Então, ó Esquece isso aqui Vai trazer tensão pra você Você vai cansar mais rápido E você pode começar a trabalhar o punho agora Aqui, ó, devagar Não se preocupa com a velocidade Mas sim com a qualidade do movimento Vai tá saindo bem tranquilo E partiu um abraço Na fusa aqui A fusa que iremos trabalhar É semicolcheia fusa, galera Só pra eu saber Bora, a gente tem mais dois minutos aí pra definir o exercício, tá É colcheia semicolcheia Ou semicolcheia fusa É Fusa, né Beleza Aí Beleza, pronto A maioria aí tá dizendo Se a semicolcheia é fusa Nós vamos lá Bom, a gente vai começar, por exemplo, aqui, ó Em Deixa eu colocar 40 aqui pra ver Vamos fazer as acentuações aqui, tá Vamos treinar desse jeito aqui Pensando na virada Certo Nós vamos treinar esse aqui, ó Um e ainda Opa, o último tempo a gente vai deixar todo acentuado, hein Um, mão direita aqui, ó Um, na parte da fusa, tá Tudo simples, ó Um, dois, três, quatro Aliás, eu quero mudar essa acentuação aí Eu quero fazer isso aqui, ó Eu quero acrescentar mais acentuação aí pra facilitar ou dificultar a tua vida, né As acentuações serão todas com a mão direita, por enquanto, tá Depois vamos fazer a inversão Um, dois, um, dois, três Aí vem a direita Um, dois, três, quatro Esquerda Um, dois, três, quatro Ok? Batera que fala, né Eu só consigo fazer com a mão direita, José Oswaldo Esse negócio da esquerda aí trava, sabe Mas aí eu nem dou atenção Mentira, tem que dar atenção pras duas mãos Tá bom? Paciência Talvez tua direita tá bem evoluída, né Pelo fato de tá Mas também tem que trazer isso aí pra esquerda também, tá bom? O exercício mal começou e o Robertão Fernandes já tá chorando Rola não o que, nego? O que que não rola? Deixa eu ver se eu não perdi nada aqui Ah, no toque duplo não consigo fazer em alta velocidade, me atrapalha A gente vai fazer o toque simples Vambora Cheguei o homem já na ignorância É nada, nego Tamo aqui, firme e forte da explicação Então, beleza, galera? Vocês pediram semiconcheia e fusa Então a gente vai fazer isso aqui, ó Um, dois, três, quatro Na cura Um, dois, três, quatro, cinco Papapapapapapapapá Então, acentuações aí, eu vou contar aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Papapapapapapapapá Devagar Um, dois, três, quatro, cinco Acentua também as duas, ó Um de novo, só fuso, ó Um, dois, três, quatro, cinco Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap galera posso já continuar a começar o exercício aqui sim posso começar gabriel souza não entendi toque simples hoje toque simples a galera escolheu toque simples ó a parte b que a parte da fusa aí ó 1245 esses que eu estou contando são acentuados ou seja eles são mais fortes tá bom ó pois ela é que serve a mão direita ó 3 4 5 aí vem tudo ó papapá de novo 1 2 3 4 5 papapá 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 fechou mestre você vai falar sobre a técnica dos punhos é exatamente procura trabalhar os punhos né muitas das vezes você nunca fez isso mas procura fazer esse movimento aqui ó começa a trabalhar o punho vai sair mais duro aí do que o normal mas aí tu deixa também a os dedos os dedos aqui galera deixa eles abertos fechado aqui ó agora não tira os dedos da baquete em bateras que ele toca assim ó eu já vi batera tocando o dedo pequeno dele por exemplo aqui fora e fica o negócio assim aqui ó ele tá tocando estão se vão ver aí de perto né e com o negócio aqui meio ignorante né tá atacando aqui os dois não os quatro dedos apoiado na baqueta tá e aí você vai ó por isso que vai ser importante você tá com essa pegada aqui tá vendo onde tá a base aqui da baqueta segurando muitas das vezes o cara o batera segura a baqueta igual uma espada vai dar ruim vai dar ruim você vai querer trabalhar punho e pinça não se trabalha a pinça com a baqueta aqui ó não espada não é espada vai Highlander tá aqui ó marretando aqui o bispo dele chega tá desenvolvido então não erre vai ter que trabalhar e agora eu percebi galera que eu tô com a baqueta diferente da outra eu tô com a AS4 e outra AS3 elas praticamente mesmo tamanho dá pra se virar certo galera então vamos lá ó dedo aqui ó ó o esquema da baqueta aqui já vi batera pegando no meio da baqueta praticamente como é que você vai ter um equilíbrio pra fazer o rebote nenhum entendeu ó então cuidado aí com esse movimento tá traz pra cá ó pra trás já está vendo aqui ó não vou ficar te enrolando aqui não tá ó já está vendo aqui ele eu ver aí tá tranquilo ó tá vendo que meu dedão polegar aqui o que dá polegar ele tem que ficar na frente aqui fechado e aí cê veio ó ó ó ó beleza assim faz um triângulo aí vamos trabalhar os punhos tá beleza pura podemos então começar galera ó o punho ó treina devagar a gente vai começar em 40 bpm ó um 0 doé um eu ter e abuso tá tá e não vai julgar com a mão tão solta em bp em bpm alto é normal porque se ele não desenvolveu movimento a questão da velocidade galera é a�s vezes o não conseguir vai do movimento vai de bpm da velocidade Que você ainda não tem prática em estar fazendo A prática e o movimento Isso aí vai vir com a repetição, né? Essa questão de você dominar o movimento na velocidade É com a repetição mesmo, tá? Então digamos aqui, ó, 40 bpm, ó Dois Já em semicolcheia, tá aqui, ó Começa aqui, ó Um, dois, três, ó Quatro, aí dó Um, dois, três, quatro, cinco Sobe, tá, 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 baixa Dois, três, tá bom? Só que a gente volta pra semicolcheia Tá? 40 bpm, tá rápido, galera? Me falem aí, tá? Não quero deixar ninguém pra trás hoje aqui, ó Um, e ainda Dois, e ainda Três, e ainda Quatro, e ainda Um, dois Três, quatro Cinco Papapapapapapá O Ronaldo Misa disse que tá com um olho no ensaio E outro olho aqui, hein? Esse aí é fominha, mano Ronaldão, tamo junto, parceiro Tá meio rápido pra mim Disse aí o Roberto Fernandes Vambora, amigo Vou baixar aqui, 35, hein? 35 E larga de chorar, Robertão Vambora Aqui, ó Um, dois, três, ainda quatro E ó, um Beleza, galera? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três 3, 4, 1, 2, 3, 4, sobe tudo agora, 2, 3, 4, agora, 1, 2, 3, 4, sobe tudo agora, depois a gente vai fazer a virada, distribuindo nas caixas e nos tambores, fechou? Podemos? 35 ppm, galera, vou beber minha água aqui, atenção total, foco agora aqui, Vamos começar e não vamos parar, hein Como é fusa, galera, vamos subir de 5 em 5, viu Vamos ver se a gente consegue Chegar aí nos 80 BPM Bom Show Aproveitando aqui, galera, só pra Só um minuto Pã 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 Rapidão, galera Show, voltei Tava mandando um vídeo aqui, tá É normal sentir dores no início? É normal Mas se você estiver trabalhando o punho ali, é normal É Você dá uma descansadinha Quando a dor dá uma aliviada, volta de novo, vai insistindo Você viu que Viu que a dor tá insistindo, tá persistente, tá aumentando Aí descanso total Tá bom 35 BPM, galera Vambora Qualquer coisa aí é só falar Dois Três Vambora, hein Quatro Um E ainda Dois E ainda Três E ainda Quatro E foi Um Dois Três Quatro Cinco Vambora E ainda Vambora É Três Quatro Cinco Vambora E ainda Dois E ainda Três E ainda Quatro E foi Um Dois Três Quatro Cinco 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 1 e anda, 2 e anda, 3 e anda, 4 e anda 1, 2, 3, 4, 5 1 e anda, 2 e anda, 3 e andas, 4 e andas 1, 2, 3, 4, 5 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 Um e ainda, dois e ainda, três e ainda, quatro e ainda Um, dois, três, quatro, cinco Foi! Aí galera, 40 BPM, vambora! Um, dois, três, quatro Um e ainda, dois e ainda, três e ainda, quatro e ainda Um, dois, três, quatro, cinco Um e ainda, dois e ainda, três e ainda, quatro e ainda Um, dois, três, quatro, cinco Um e ainda, dois e ainda, três e ainda, quatro e ainda 1, 2, 3, 4, 5 Um e ainda, dois e ainda, três e ainda, quatro e ainda 1, 2, 3, 4, 5 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 Fala aí galera Como é que tá o grau de dificuldade aí pra vocês? A maioria já tá conseguindo fazer em 40 BPM? Tá o famoso mamão com açúcar ou já tá o caldo já grosso aí? Já tá café sem açúcar? Fale aí, não me esconda nada, hein? Deixa eu só fazer um negócio aqui, galera. Gerar link. Ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês aqui, eu tô enviando. Tô enviando um link aqui também. É, me pegando aqui, galera. Fazendo live com vocês e trabalhando ao mesmo tempo. Pam, 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 pam. Show! Vamos lá. Voltando aqui. Tá suave, né? Beleza. Então vamos subir, hein? 45. Tô acompanhando aqui os comentários de vocês, tá de boa, né? Adriano Silva, você não doa aula particular de partitura? Doa também, nego. Com certeza. Vamos lá. 45 BPM, depois 50, depois 55, depois o bicho pega. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP 1, 2, 3, 4, 5 1 e anda, 2 e anda, 3 e anda, 4 e anda 1, 2, 3, 4, 5 1 e anda, 2 e anda, 3 e anda, 4 e anda 1, 2, 3, 4, 5 1 e enda, 2 e enda, 3 e enda, 4 e enda 1, 2, 3, 4, 5 1 e enda, 2 e enda, 3 e enda, 4 e enda 1, 2, 3, 4, 5 1 e enda, 2 e enda, 3 e enda, 4 e enda 1, 2, 3, 4, 5 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 Parou! Cinquentão, cinquentão, cinquentão 1, 2, 3, 4 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e foi 1, 2, 3, 4, 5 1 e ainda, 2 e ainda, 3 e ainda, 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Show! Subiu galera! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Galera, subindo aqui, ó. Vou pra 70 aqui, tá? Vou mostrar depois aqui em você 80, 90. Caso você não consiga chegar, não tem problema. É só porque eu tô com medo de não dar tempo. Ainda tem um desafio, né? Pra mostrar pra vocês. 70, ó. Um, dois, três, quatro. Bora. Um, dois, três, quatro, cinco. Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Bom, chegando a meta aqui, 80 BPM, vou mostrar para vocês aqui agora. Executado em 80 BPM, descansa um pouquinho aí caso você consiga me acompanhar também. Ótimo. E aí, vou mostrar depois um desafio com base nesse rudimento aqui para vocês, tá bom? Vou só beber uma água, dar aquela descansada, aliviada. E a gente já pega sangrando em 80, hein? Descansar o braço aí já? Podemos? Ah, tem a maqueta até voando aí, ó. Ô, Wagner, obrigado aí pela explicação inscrito, meu mano. Show de bola, hein? Boa, chega aqui nos 80, galera. Depois vou mostrar para a virada em vocês aqui, ó. Vambora! Ei, aja a mão, hein? Um. Agora que eu percebi que está sem um, né? Que isso, cara? Vambora lá. Bora! 3, foi! 1 e ainda... 2 e ainda 3 e ainda 4 e ainda 1, 2, 3, 4, 5 Um, dois, três, quatro 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 Parou! E com a mão esquerda, galera, rola? Começa com a esquerda aí comigo, vamos embora Vamos ver Um, dois, três Mão esquerda Um, dois, três, sorrindo, vai Um, dois, três, quatro 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 Desanimou aí, né? Só porque cheguei pra esquerda, ó Esse exercício aí, você que fez mal tempo aqui até agora comigo na live Depois você pode repetir essa live Assente essa live novamente E comece invertendo as mãos Em cada BPM que fizemos A gente começou em 35 BPM Façam isso aí, para não dar esse choque Vocês estão rindo aí Porque eu sei que deu uma travadinha Quando chegou à esquerda Galera, olha só Sobre o desafio Eu quero que vocês façam essa virada aqui Vocês vão executar essa virada Está em 80 BPM Ah, eu posso fazer em 90? Pode, sem nenhum problema 85, posso fazer? Pode, não tem problema nenhum Mas no mínimo aí 80 BPM, tá? Ó Deixa eu ver aqui A virada vai ser essa aqui, ó Com a mesma base do rudimento Tá? Ó A água A água Se inscreva no canal São 80 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pegou o desafio aí galera Tudo certo com a mecânica Eu fiz aqui em 80 BPM Você pode fazer acima se você quiser Mas no mínimo em 80 BPM Só vale em 80 e em diante Josvaldo não tem como eu gravar isso aí Porque eu não tenho clique Não sei o que Não tem como Não tem um caixa de som Não, beleza Pega um celular da tua mãe Tua irmã Tio Emprestado rapidinho Tem um aplicativo aí no metrônomo Você bota o celular dele Coloca um fone de ouvido E toca na sua batera Eu não preciso nem ouvir o clique Na pulsação você vai me falar Que isso está certinho Tá bom? Tá bom? Ai minha cara E os crentes da pentecostal Tudo girando Tá? Pegaram aí a mecânica galera? Tudo certo né? Vou mostrar só mais uma vez aqui Aqui ó Tio Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tu é filho do Simba? Não, que eu não sei quem é Simba Cadê o resto do hino Mil Graus? Vai rolar Vocês estão tirando já o que eu já passei? E aí E aí Outra coisa que eu vou usar bastante aqui no ar, então eu vou usar no ar, então eu vou usar no ar, então eu bato a outra baqueta, então eu bato a outra baqueta, então eu bato a outra baqueta, só na pegada, só no tempo do 2, só no tempo do 2 e 4, ó E aí 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 E aí